E aí? Aí tem um testemunho de uma amiga que ela fala assim Ex-cega Com visão de águia É verdade, Caio Eu larguei a minha faculdade pela igreja Ela bota entre aspas também E hoje eu me arrependo amargamente Mas estou com 23 anos Estou voltando esse ano, graças a Deus Mudei minha visão Graças a graça de Deus E te acompanhando aqui Todas as manhãs Comprei seu livro Sem Barganhas com Deus Estolene, crescendo em graça e conhecimento Obrigada, Caio Deus te abençoe Amo-te em Cristo Jesus O interessante é que a humanidade ocidental Chegou cientificamente aonde chegou Em razão De que praticamente Todos os seus grandes cientistas Eram cristãos piedosos No passado era assim Isaac Newton, por exemplo Os biógrafos dele dizem Que ele estudava muito mais a Bíblia Do que física Blaise o Pascal Estudava muito mais a escritura Do que qualquer outro interesse científico O filosófico que ele pudesse ter De qualquer natureza Copérnico Mesma coisa Pode ir olhando Galileu Galilei O grande Miguel Ângelo Que faz parte de uma outra dimensão de ciência De arte com matemática Física Estética Com tantas complexidades Para praticar o tipo de arte Que ele praticava A gente tem que incluir aquele artista Entre os cientistas também É um da 20 de fazimentos mais concretos O Miguel Ângelo Mais práticos Apaixonado pela escritura Confissão dele é Salvos pela graça de Cristo E a gente pode Sair andando Pela história Os grandes pensadores Que foram perseguidos Pela igreja ocidental A maioria deles eram cristãos Comprometidos com o evangelho E não compreendidos pela religião E assim vai Tem apenas desde o surgimento Do fanatismo pentecostal Tomando conta da igreja Nos Estados Unidos da América E de lá exportando A mediocridade E a burrice evangélica Para o resto Do planeta Foi que isso começou Não tem tanto tempo assim Até há um século atrás Os maiores expoentes Pensadores do planeta Eram homens Profundamente espirituais Porque eles não pensavam nisso Com essas categorias duais Foi nos Estados Unidos Especialmente com a divisão Entre criacionismo E evolucionismo E essa idiotice Foi que a esquizofrenia Se estabeleceu Tanto é que na Inglaterra Não pegou Na Inglaterra Isso não é uma discussão Entre criação e evolução Isso é uma idiotice Não pegou Nem pegará Só em cabeça americana Ou em colonizados Pela mediocridade Do pensamento evangélico Pentecostal americano É que podem ficar Com essa paranoia De criação e evolução Não Todos nós sabemos Que Deus criou Todas as coisas Todos nós lemos Da escritura Que aparentemente A única criação Manufaturada De Deus Segundo a escritura Foi o homem As demais Surgiram do Produza Produza a terra Produzam os mares Produzam os ares São filhos do fenômeno Da palavra Do encadeamento Fenomenológico Da palavra Da criação Produz É tempo É processo É era Produza É natureza No meio Do processo Natural Há essa Manifestação Particularizadamente Manufaturada Façamos o homem Então nesse sentido Nós somos Natureza E somos um fenômeno A mais Somos um fenômeno De instilamento De uma consciência Superior Somos natureza Terráquia E a dimensão De um sopro De percepção Que em relação Ao que existe Na terra É praticamente Alienígena Dá pra discutir o que? Se o pressuposto É um só Tudo que existe Foi criado por ele Foi criado nele E para ele Então Como foi O processo Sinceramente Eu quero saber É que obra Está acontecendo De Deus Em mim Se em mim Ele disse Desperto A tu que dormes E eu me levantei Se ele disse De trevas Resplandeça a luz E eu me iluminei Se ele disse Do caos Do teu ser Faça-se vida E eu me formei O reino de Deus Não é uma discussão Sobre as exterioridades Do universo É sobre a construção De um ente novo De um mundo novo De uma criação nova Em mim Esse é o reino de Deus O resto É distração Contra o evangelho Vem me vê TV O canal é você Vem me vê TV O canal é você Onde está o reino de Deus E aí E aí Onde está o reino de Deus